Fala pessoal, esse é o primeiro vlog do Ari, pois é, vocês estão acostumados com o corecast, com os vlogs e vai ser esse vlog, por quê? Eu estou aqui no aeroporto de Guarulhos, como vocês podem ver aqui atrás inclusive eu já vou botar a máscara, só foi para começar o vídeo e eu vou passar um pouco da nossa rotina de uma viagem de um fisioterapeuta do esporte com um atleta de alto rendimento nós estamos embarcando daqui a pouco para Los Angeles, onde nós vamos fazer um camp de treinamento com Robson Conceição que vai lutar agora pelo título mundial de boxe, pois é, e aí a gente vai internar, nós vamos passar dias e dias treinando focado e concentrado para a luta, treinando bastante e eu vou passar um pouco da nossa rotina, do nosso trabalho de como atua um fisioterapeuta do esporte, como é o dia a dia, o que a gente faz, o que a gente não faz como é o pré-treino, o durante o treino e o pós-treino principalmente, os dias de descanso, enfim nós vamos bater muito papo, beleza? Acompanha aí com a gente e é nóis, vambora! Música 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 Primeiro dia de camp, nós estamos começando hoje o nosso camp de concentração, acabamos de acordar são, não deu nem sete horas da manhã ainda, e assim, normalmente os atletas, eles ficam ali descansando né, mais do que a comissão, e quem foi o primeiro a acordar, e quem está aqui comandando o nosso café da manhã quem é o primeiro a acordar e preparar o nosso café da manhã? é o brabo mesmo, correria total, vamos pra cima ele está ali ó, já preparando o nosso café da manhã já está, é o que que vai ter aí? hoje vai ter ovo frito, batata doce, um cafezinho básico e aquele café preto, sucesso e aí assim ó, já cheguei aqui ó, ele já organizou a mesa, rapaz esse camp vai ter que, vai ter que durar mais, vai repetir mais Música 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 nosso campeão Robson, alongando se preparando bate forte, viu gente deu duas mãos em mim eu fiquei dois dias sem poder sentar direito professor Luiz Carlos aqui professor Luiz Carlos, nós estamos aqui essa é a nossa vida, nossa vida é essa aqui pau no gato guerra o tempo todo nosso fisioterapeuta o maior dos menores ele é o maior dos menores isso o cara maior dos menores ó, cara tem um cara pequeno, ele é maior que o pequenininho ele é maior que todos os pequenos, é o maior dos menores, por exemplo se tem uma festa de criança e daí você precisa de alguém pra animar a festa ele é o maior das crianças que tem na festa, olha o tamanho dele ele é grande respeita aqui pro tamanho ele é o maior dos menores Vamos lá practise, que beijos, vamos láorthivamente 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. Eu fui campeão mundial Trinta segundos, vai, vai, vai Bota o capacete, rapaz Bota o capacete Vai pra cima, Arivan É, vai pra cima Vai pra cima, Arivan Não deixa não, Arivan, é pior Arivan, vai pra cima, Arivan Se movimenta, rapaz Se você movimentar Se movimenta, Arivan Vai pra cima, Arivan Vai pra cima, Arivan Vai pra cima, Arivan Música 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 Empting my days before I go Missing the things I won't be long like Missing the streets I'll never walk These happy faces are pissing me off I'm sure they know what's going on Manic attacks, I hate you all I hate myself for being so weak Cause when I'm dying I see a reason to leave I'm running away from this faith string Cause secretly I wanna leave 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 My biggest fear is to suffocate I hope it's not the time when it's too late We're like a dope in paradise I hope it's not the time when it's too late Somebody please make a hole in my lungs And I wanted to give me my last second chance Música Essa vitória foi nossa, todo mundo viu isso, olha como ele tá, olha o rolo do adversário Tô pronto pra outra luta Valeu galera, vencemos aí, vencemos aí Brasil, pô, da Bahia pro mundo Oi, parabéns Robson É muro na cabeça, porra I hate myself, for being so weak Cause when I'm dying, I see a reason to live I'm running away, from this faith streak Cause secretly I, wanna believe